Recentemente, o jogo bem antigo de Jojo voltou, e nele tem um sistema muito da hora de raridade de personagens e passivas. Então, nesse vídeo, eu peguei muitas flechas pra tentar pegar o melhor personagem possível. Quer ver qual personagem eu peguei? Assista o vídeo e descubra. Bom, Breno, até que não foi tão difícil, assim, de pegar essas flechas, né? Agora, difícil mesmo vai ser pegar alguma coisa realmente boa nesse jogo. Porque eu tô vendo aqui que tem umas coisas que tem uma porcentagem muito baixa, tipo 0.05%. É, isso aí é raro, tipo, Cyber Charity, OVA, aquilo é raro. E se vier pra mim, eu faço o quê? Vendo minha conta? Ah, não, mas se vier um Star Platinum, um OVA com o Legendary, aí tu vende tua conta. Ah, tá, porque ainda tem a questão da passiva aqui, né, velho? É, e a passiva Legendary é 0.01 e o Star Platinum, um OVA, é 0.05, trado. Cara, e não tem como trocar a passiva, né? A que vem no stage já era. Não, não tem. É, então, tipo, se você pegar um Star Platinum, um OVA, Ah, é que é 0.05% de chance de você pegar ele. Sim. Aí tem 50% de chance dele vir sem nenhuma passiva. E, tipo, o mais passivo ali é a Toda, inclusive tem 0.1% de chance de vir a pior passiva do jogo. E isso pode vir a 0.01, que é a melhor passiva do jogo disparado, trado. Tipo, um stand de bosta pode virar um dos melhores stand do jogo com essa passiva, trado. Cara, mas isso aí deve ser uma chance de 1 em 1 bilhão, porque não é possível combinar um 0.05 e um 0.01%, velho. Me diga você, você pega a Divinane, me faz. Ah, é, realmente, mas não é tão difícil assim. Lá posso tirar bastante. Enfim, vamos lá, Brenão. Eu vou testar aqui minha primeira flecha, cara. Se vier uma coisa boa logo de primeira, eu vou ficar feliz. Vamos lá, usar e... Ó, tem que fazer o efeito. Vamos ver, aperta aqui. Aperta o quê e daí vai vir o stand? Ó, pegou um Star Platinum. É qual desses aqui? O Star Platinum, ele é... Cadê, ó? Deixa eu achar... Ah, é 7.5%. Ô, vamos ver aí. Será que você deve guardar ele? Cara, ele é um dos que eu mais gosto, Trado. Deixa eu ver aqui, ó. Eu posso usar um comando pra poder ver, tipo, o teu stand, Trado. Tipo, a informação dele. Você também pode ver isso aí, tipo, clicando ali no menu, Trado. Eu venho em menu e stand? É, tu vai ali em menu e vai em stand, Trado. Cara, mas tem uma arvorezinha aqui de coisa que eu não entendo nadinha. Ah, não, não é em stand não. Tu vai em menu e vai em status, confundi. Ah, tá. Como é que eu faço pra sair daqui? Tem, tipo, um xzinho ali embaixo. Tá, eu tenho que ir em status, né? É. Olha, de ataque eu tenho 7.6, né, de dano. De vida eu tenho 180, barrage 3.5 e é um B-. Tá, e, tipo, qual ali embaixo, tipo, do nome dele? Tem atribute, qual que é? Toug. Toug, então. Ele é 9% do chance dessa passiva aí. Pode girar, porque não é muito boa. Nossa, então eu deixo ele pra lá, né? É, deixo ele pra lá. Então eu vou só comer minha frutinha aqui. Ah, acho que aí é 7.5, um dos mais fáceis de pegar, trano. Adeus, Star Platinum. É isso. Vamos pro próximo. Mano, mas pelo menos já foi um 7.5, não foi um, sei lá, 10%. E aí? E agora? Aperta aqui e... Agora... Ó, esse aí já é um pouquinho mais raro. Qual é? Esse é o Star Platinum Stone Ocean, que é o 6%. Stone Ocean... Ah, é porque tem vários Star Platinum. É, tem o Jotaro, Star Platinum, não tem o Star Platinum OVA, o Star Platinum Normal, o Star Platinum Stone Ocean, tem vários. Tá, agora eu só tenho que olhar qual é a passiva dele, né? É, o Atribute. Ih, None. Ah, então ele vai ser passiva. Eu mando ele ir embora? Ah, mando aqui, tipo, a parada, né? Que, tipo, se você quiser um stand bom, você vai ficar um bom tempo girando flecha, trano. Então, tipo, esse stand assim, tipo, ele, você consegue fácil, trano. É, não vale a pena pegar um que consegue fácil, se eu posso continuar girando e pegar algo melhor. Tipo, tu consegue, tipo, guardar três stands no jogo e um com você. Tu vai guardar justo um que você consegue fácil, trano. É, peguei de novo o Stone Ocean, véi. Vai ver qual é a passiva dele agora? None também, meu Deus. Ué, você repetiu o negócio. Nossa, véi. Peguei outro exatamente igual. Ah, vamos ver se dessa vez, pelo menos eu tenho sorte, véi. Se vier Stone Ocean de novo, eu desisto disso daqui. Pelo amor de Deus. E aí? Cara, eu... Onde é que eu vejo o nome desse bicho, véi? Cara, aparece em cima, mas é o Stone Free. Ué, de onde é que você tá me vendo, cara? É tá do teu lado aqui, ó. Ah, tá. Tipo, em cima do atributo tem o nome dele. Ah, tá, tá, tá. Tinha que abrir o menu. É o Stone Free. Ele é muito raro, não, né? 5%? Não. Aham. Ó, pelo menos tá descendo a porcentagem. Eu peguei um de 7.5, depois peguei um de 6, agora um de 5. Aham, aqui ó. Tô te trampando várias coisas já pra você poder girar mais, já. Vai que você pega uma coisa decente aí, tá calmo? Beleza, mano. Vou comer aqui minha frutinha pra já ir pro próximo. Cara, isso aqui é um trampo pra pegar algo bom, hein? Você teve que girar quantas vezes pra pegar o seu? Pô, não muito não, mano. Giro em 20 minutos aqui. E aí, tipo, eu peguei isso aqui, que é um D4C Godly. Ah, D4C. Aqui ó, tem a flecha caindo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. E deixa eu ver logo qual que veio pra mim. Mano, peguei um aviãozinho, véi. É 7.5% esse rio, pode mandar pra vala. Vou mandar embora agora. Aviãozinho é sacanagem, mano. Pelo amor de Deus. Aviãozinho é sacanagem mesmo, véi. E o Stand e o Manoid é muito mais legal. Sim, véi. Esses Stand aqui não são um Manoid que fica tipo um bicho atrás de gêmeo. Muito esquisito. Cara, veio esse aqui, ó. Eu tô longe agora. Fala o nome. Ah, tô vendo. É Herofront Green. Herofront Green. Deixa eu ver. Aparentemente é meio bosta, que lá embaixo ele não tá. Não, tá. Mas você tem que ver a passiva também. Porque, tipo, se ele for um Legendary, que é difícil, mas se ele for, é muito bom. É sem passiva. Então vamos mandar pra vala. Sem passiva não tem nem o que discutir. Eu posso deixar o bagulho ali de status já ali, né? Pra não ter que ficar abrindo. É, pode. Ah, sai. Então, tranquilo. Tô precisando de um pouco da tua sorte, cara. Porque não tá fácil, não. Tá vindo nada de bom até agora. Eu tô pegando várias flechas aqui pra tu enquanto isso. Ó, eu peguei um Stone Free com um Strong. E aí? Não. Não. Já melhorou um pouco, traga. Mas, tipo, não é nada assim ainda. Pode melhorar ainda, né? Se pode melhorar, a gente vai comprar isso. Pode melhorar, pode melhorar. Agora tem que vir algo bom. Ah, não. Já vi ali que foi um Hero of Friends. Isso daí, green, cara. Hero of Friends green, exatamente. Mas o atributo é um Rage. Ele é bom? Deixa eu ver. Vê aí, cara. Porque eu não sei de todos os atributos assim. Ah, é 5%. Não é, tipo... Não, não é muito bom, não. Não é bom, né? Não, você tem que ver, assim, o potencial que um stand tem, traga. Tipo... Aqui, ó. Calma, ó. Se tu for ver naquela... Aquela negocinha amarela do lado, você vê que alguns stands existem evoluções, traga. Ah, sim, sim. Aqui, ó. Inclusive, um deles é o Hero of Friends green, mas é o Hero of Friends green requiem. Mas não é tão bom assim. O principal seria, tipo, o Jotaro Star Platinum over heaven e o Dio's The World over heaven. Que são os dois melhores. Ah, velho. Olha aqui, em cima do meu ombro. Ah, não. O aviãozinho, ele voltou. Que isso, Breno? Não seja assim, cara. Pô, calma aí. Você pegou The World over? Sim. Pô, mano. É bom? 0,3%? Não, você tá tirando. Aqui, ó. 0,3% ali embaixo, ó. Eu tava um pouco desanimado aqui, falando... Ah, peguei The World over. Mano, que isso? 0,3%. É esse. É esse que eu quero. É o quê? Noni? É, Manique. Manique. Sei lá. Manique, velho. É 5% ali, ó. Oh, então eu tô... Pô, esse daí eu tô decente, mano. Caraca, velho. Oh, da hora. Pô, e esse daí ainda, ele pode virar... Cadê, ó? Ele ainda pode virar o The World... Cadê? The World over heaven. Como é que eu faço fazer isso? Você tem que ter nível e pegar um bagulhinho lá de diário do dia, opa. Mó rolê, mas, pô... Pode planejar lá pro futuro. Aí, vem cá. Ó, tô aqui. Agora que você pega uma coisa decente, é, tipo... Você já quer, tipo, terminar por aqui e já ir farmar, tipo, nível? Ou tu quer guardar ele e tentar pegar mais coisa? Cara, eu acho melhor a gente já terminar e tentar pegar nível, cara. Que eu quero depois transformar ele. Mas, se pegar uma coisa melhor... Melhor... Difícil, né? Ele era ponto 3%. Não, vamos guardar ele, vai. Tá, então você vai falar com esse NPCzinho aqui, ó. Aí eu dou um sim e já era. É, aí tu vem aqui e guarda ele aqui, ó. Que é, tipo, o teu storage de stand, cara. Você pode guardar três de stand aqui. Caraca, achei esse lugar bem obscuro, velho. É um pouco. Eu deixo com esse cara aqui? Deixa. Ah, tranquilo. Eu boto aqui, equipe, né? Aham. Aí, tipo, você vai guardar o stand ali com ele. E aí você pode girar flash normal agora, já. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas, só que, pô, se eu for upar uns levels aqui em off, pra depois eu trazer outro vídeo, se a galera quiser, é bom eu estar com ele, né? É, se você for upar mesmo é com ele. Ah, tá. Então eu vou pegar ele aqui. Pra... Não sei, eu preciso de level pra muita coisa. Se você quiser evoluir ele, sim. Se você quiser usar alguns de outros itens também. Tem muita coisa que você vai precisar de nível, Torano. Cara, então eu vou deixar a decisão na mão do público. Eu já peguei um bagulho de 0.3% com uma passiva de 5%. É uma combinação bem difícil de vir, diga-se de passagem, velho. É dificinho. Vocês aí que jogam o jogo, acham que tem algo melhor que eu posso pegar? Que vocês acham que seria melhor pro meu time? Comenta aí embaixo também o que vocês querem que eu faça, se vocês curtiram o jogo. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou! Tchau!